RALPH THE KID 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 Da hora né rapaziada, quem sabe é isso, posso trazer um light né, desse jogo, não sei se já tem, mas é isso mano, então curte essa gameplay, lembrando se você quer baixar ele, link na descrição lá pelo meu site, fechou rapaziada, acompanha a gameplay que tá foda mano. Rapaziada, o terceiro jogo dessa lista mano, é o Ultimate Fishing Simulator, beleza rapaziada, esse aí é um jogo rapaziada, de simulador de pescar peixe, tá ligado, você pega os peixes ali, pega o barco né, jogo muito da hora mesmo, os gráficos, tá ligado, pra quem gosta aí de jogo de pescar, tá ligado, acompanha aí que o jogo tá da hora, lembrando, se você quer baixar ele, link também está aí na descrição pra vocês, lá pelo meu site, beleza, eu curti o jogo, é bem da horinha, tá ligado, você pegar o barco ali, pegar as riscas né rapaziada, ele só vai daquele jeito mano, tá ligado, pescar os peixão, vai levar pra casa né nego, lembrando que é só um simulador né rapaziada, mas simulador tá muito da hora, eu curti demais a jogabilidade do jogo, tá bem da hora, tá ligado, mano, e é isso rapaziada, vai que vai, pesca os peixes e confere a gameplay que o jogo tá muito foda mano. Música 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 Galera, o quarto jogo dessa lista mano, é o Halo Neighbor, acho que é assim que se fala mano. Se não for, me desculpa, porque meu inglês ele é uma merda, tá ligado, mas rapaziada, esse jogo conta mano, ele é todo cartunizado, tá ligado, estilo Fortnite mano, os gráficos é bem da hora, o jogo cartunizado eu curto demais, então eu tive que botar na lista pra vocês, é um jovem ali né rapaziada, pelo que eu li a descrição do jogo, ele deixa a bola cair lá no quintal do vizinho, aí dá mó treta, tá ligado, ele tem que fugir, mano, o jogo é muito da hora mesmo, tá ligado, vocês tem que mano, baixar esse jogo, porque ele é muito da hora, eu tive que botar na lista pra vocês. Então confere essa gameplay do jogo, que ele é muito da hora mano. Música 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 Rapaziada mano, nosso último jogo da lista mano, é o Gangstar Vegas, beleza rapaziada, Gangstar Vegas mano, é um jogo de mundo aberto, estilo GTA San Andreas, GTA 5, GTA 4, é um jogo de mundo aberto né rapaziada, que ali você pode roubar carros, fazer tudo que você quiser, meter bala em todo mundo, tá ligado né rapaziada, ser um cara aí dentro da lei também, se você quiser né, mas o jogo, conta aí rapaziada, com uns gráficos super top também, então eu tive que botar nessa lista pra vocês, é um jogo offline, tá ligado, muito top mesmo, mas parece que é como jogar online, eu não sei se é verdade, Mas parece que tem como, tá ligado, se tiver como, comenta aí bastante, mas o jogo é muito top mesmo rapaziada, se você curte o jogo assim, estilo Gangstar Vegas mano, vai aí, já deixa o like, beleza, e comenta bastante, fechou rapaziada, então confere aí pra esse jogo, que ele tá muito foda mano. Tchau, tchau. Tchau. E aí rapaziada, achou que esse vídeo acabou por aqui? Não, não acabou mano, depois rapaziada que vocês assistiram esse vídeo todo, chegou até aqui nessa parte mano, o que é que eu peço pra você fazer, se você não foi inscrito mano, que eu sei que você esqueceu lá do começo quando eu falei, você esqueceu, eu sei que você esqueceu, já vai aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho, deixa muito like, beleza, e comenta bastante aí nos comentários, que eu vou tá olhando o seu comentário, beleza, as suas ideias, e vou tá gravando pra vocês nos próximos vídeos, vocês comentam ideias de vídeo também, jogos rapaziada, beleza, que eu posso tá adicionando na lista, na próxima lista aí de jogos offline, tanto offline quanto online, beleza? Se você curte esse estilo de vídeo mano, se inscreve aqui no canal, beleza, porque são dois vídeos por dia, você não pode perder dois vídeos por dia mano, isso é fato, é muito foda, vocês tão nas férias né rapaziada, eu tô nas férias também, tá ligado, agora dá pra ver dois vídeos de boa, tá ligado aí, então vamos acompanhar aí essa saga do canal, que tá super foda, então é isso aí rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo, tá ligado, rapaziada, deixa muito like mano, sabe o que é deixar muito like? Deixa muito like mesmo, beleza, porque dá trampo pra fazer vídeos assim, então é isso aí rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado mesmo, me siga no instagram também né rapaziada, porque lá é a rede social que eu mais fico ativo pra vocês, então vai lá mano, me segue lá agora, agora, você tem que ir lá agora mano, vai lá agora, depois de fazer isso tudo aí, se inscrever e ativar o sininho, já vai lá no insta, segue também, manda aquela mensagem que eu vou tá respondendo vocês todo mundo, tá ligado, vocês todos, eu vou responder vocês todos, e é isso aí rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou mesmo mano, de coração velho, já se inscreve aí beleza, e é isso mano, Tamo junto, eu estou ficando por aqui, até a próxima, e valeu!